Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Estamos aqui na farmácia Panvel com a gerente Gisele, que eles estão fazendo uma bela campanha aqui para arrecadar uma doação para o CAP e para o abrigo. Aí a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber como funciona a doação. Bom dia. A doação funciona assim, o cliente compra um produto, de preferência para o Natal, para presentear no Natal. Pode ser um kit de Natal ou um item de higiene e beleza também, de produtos de primeira necessidade, sabonete, creme dental, fralda. E aí a pessoa compra e faz a doação na caixinha para o CAP e para o abrigo. Paga no caixa e destina depois na caixinha aqui, porque vai ser entregue no Natal, tanto para o abrigo como para o CAP. E quais são os produtos que podem ser doados? Nós temos vários kits de Natal, que são sabonete, hidratantes, já vem no kitzinho pronto, tem alguns já na loja, em exposição. E se o cliente preferir, pode ser um produto de higiene e beleza também. Pode ser um creme dental, um sabonete, um shampoo, uma fralda. Qualquer produto é bem-vindo e a gente coloca na caixinha para a doação. É isso aí então pessoal, vamos fazer o Natal de alguém mais feliz, vamos doar. Tchau, tchau.